Você já sentiu a sua privacidade invadida? Já passou por alguma situação de se sentir exposto na internet? Você sabe quais são as implicações para a sociedade da manutenção da segurança da informação e da privacidade? Você deve estar vendo inúmeras notícias na mídia relacionadas a empresas como o Facebook, Google, Apple e a questões de privacidade. E deve estar se perguntando, o que isso tem a ver comigo? Assista o vídeo e descubra a importância de algo que é bem ignorado por boa parte das pessoas e que só agora começa a ser debatido abertamente. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. Vou deixar aqui embaixo o link para o livro na descrição. Trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardio.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome e pelo termo O Guia Tardio. Se você gostar desse conteúdo, curte, compartilhe e comenta. Assim o canal cresce e eu poderei produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Hoje eu trago para vocês um vídeo que, em princípio, parece fugir um pouco da temática do canal. Entretanto, eu acredito que ele está diretamente ligado ao nosso bem-estar como sociedade e como indivíduos. Dois meses atrás eu fiz esse vídeo aqui do card sobre o documentário O Dilema das Redes e muita gente entrou em contato comigo indignada para falar de segurança e privacidade como ser anônimo na internet. Mais recentemente, diante da explosão de notícias relacionando o Facebook, o Google e a Apple com a falta de privacidade, as pessoas têm me perguntado como isso as afeta. Eu percebi de cara uma confusão total entre esses assuntos. Então, eu resolvi gravar alguns vídeos sobre o tema, que é uma área que é minha paixão há mais de 20 anos. Enquanto algumas dessas pessoas estão preocupadas em preservar seus argumentos, formas de pensar e de se expressar, outras estavam simplesmente preocupadas em compartilhar conteúdo com direitos autorais e eu não vou comentar sobre as razões de cada um. Ao contrário, eu vou passar alguns conceitos e vocês mesmos poderão tirar as suas próprias conclusões. Eu vou fazer o possível para manter a nossa conversa tão simples quanto eu for capaz. Então, entendam que muito do que eu vou falar contém simplificações extremas para favorecer o entendimento. Em primeiro lugar, é necessário a gente definir o termo mais abrangente que é segurança da informação. De uma forma geral, ele inclui três elementos básicos. O controle de acesso, o controle de integridade e o controle de disponibilidade. A capacidade de determinar quem pode ou não acessar um dado. Se ele tem integridade e caso não tenha, deve ser possível detectar que houve uma alteração. E por último, garantir que o dado esteja disponível quando intencionado. E gente, só esses três controles incluem boa parte do tema. Em segundo lugar, definamos o que é privacidade. Esse aqui é um pouco mais complexo porque depende da cultura. E ele pode variar. Então, se considerarmos a sociedade e a legislação europeia recente como exemplo, as definições de privacidade são mais avançadas do que em outras regiões do mundo. A privacidade tem a ver com o nosso direito de manter assuntos pessoais, opiniões e relacionamentos em segredo e de manter a capacidade de se expressar seletivamente. E como muitas fontes gostam de colocar, o direito de simplesmente ser deixado em paz. Se formos para o lado jurídico e legal, existe um conceito bem amplo de privacidade que depende muitas vezes da interpretação de um governo ou de um regime. Mesmo assim, a privacidade é considerada um direito universal. Jamais esqueça disso. O interessante é que muita gente gosta de usar a expressão Pô, mas quem não deve, não teme. O fato é que, sem privacidade, as pessoas vão perdendo as suas individualidades e a capacidade de se expressar, discordar ou debater algo que é profundamente estudado há uns 200 anos. Só o fato de uma pessoa achar que está sendo vigiada é o suficiente para a mudança de comportamento. Sem privacidade, não há liberdade ou justiça. E esse é um tema que gera debates desde a época de Aristóteles. No que diz respeito à segurança da informação, para a gente resumir, privacidade é garantir que a informação só será acessada pelas partes intencionadas. E é algo que passou a ser mais evidente de um tempo para cá, de 10 a 15 anos para cá, porque, até então, simplesmente não existia uma legislação clara que defendesse o conceito de privacidade, além dele ser um direito. E, por último, talvez o conceito mais fácil de a gente entender, o de anonimato. Ser anônimo é, basicamente, desempenhar alguma ação sem que isso seja associado a você ou a uma identidade. É acessar, transmitir ou receber algum dado sem deixar registros de quem fez e sem conseguir recuperar uma identidade associada. A questão é que, hoje em dia, algo ser privado ou anônimo depende totalmente da quantidade de recursos que as outras partes interessadas têm. E aqui eu não incluo apenas governos e polícia, como na maioria dos regimes culturais ou governamentais. Grandes empresas e interesses privados também. Privacidade e anonimato não são mais algo que faculta a mim ou a você. Tanto a privacidade quanto o anonimato ficaram relativos e maleáveis. Na verdade, as maiores empresas e os maiores negócios do mundo hoje são construídos exatamente em cima da nossa falta de privacidade e de anonimato. E você só está lendo tantas notícias a respeito do assunto porque a legislação, como a Lei Geral de Proteção aos Dados, ou LGPD, no mundo inteiro e principalmente na União Europeia, está obrigando as empresas de tecnologia a serem mais transparentes. Entendam que a internet hoje é feita para não permitir anonimato e, em alguns casos, não permitir a privacidade. Praticamente tudo o que é feito eletronicamente hoje em dia é associado a algo que pode ser usado para identificar as partes envolvidas. Eu vou dar três exemplos práticos e totalmente relacionados. É praticamente impossível hoje em dia criar um login e senha em qualquer plataforma sem fornecer e-mail ou telefone e, muitas vezes, endereço e informações pessoais. Nenhum dispositivo eletrônico seu, por padrão, funciona sem que você forneça um usuário e senha, não importa qual seja. Praticamente nenhum aplicativo hoje em dia permite uso sem usuário e senha. Veja como os três são inseparáveis. Se a sua conta ou login tem informações pessoais e se todos os dispositivos e aplicativos exigem uma conta, então é praticamente impossível ser anônimo. Então você pode dizer, ok, eu não posso ser anônimo, mas eu tenho privacidade. Quem disse? Se você usa qualquer serviço supostamente de graça, quando você aceitou os termos de uso, provavelmente você mesmo deu acesso ao conteúdo que você produz. Ainda em relação à privacidade, precisamos conversar sobre uma coisa chamada metadado. E eu vejo tanta gente complicando o tema e as pessoas ficam sem compreender a importância dele. Mas é muito fácil de entender. Vejam esse exemplo que eu vou dar para vocês. Vejam esse envelope, tá? Envelope como outro qualquer, onde eu tenho em uma face escrito o destinatário e na outra face eu tenho escrito quem é o remetente. E dentro dele eu tenho o dado em si. Ok? Um documento como outro qualquer. Então, para a gente entender o que é metadado, é muito simples. Tudo que vai fora no envelope, todas essas informações que qualificam, informações adicionais que qualificam de alguma forma o conteúdo, ou que estão relacionadas, por exemplo, ao endereçamento, tudo isso é metadado. E o que vai dentro do envelope, a gente chama de conteúdo propriamente dito. Percebam que, em muitos casos, apenas controlar quem lê o que está dentro do envelope não é garantia de privacidade. Muitas vezes, apenas a informação que vai fora do envelope já é uma exposição. Digamos que você está atualmente sofrendo assédio moral do seu chefe e, por causa disso, procurando emprego. Dentro do envelope está o seu currículo, endereçado para um concorrente da atual empresa em que você trabalha. O que você acha que acontecerá se o seu chefe atual ler o nome do concorrente no envelope enquanto cumprimenta você em um café? Agora, entenda que esse exemplo é uma constante em nossa vida eletrônica. Ele é o normal. De fato, parta do princípio de que, por padrão, qualquer metadado é público e está ativamente sendo usado para qualificar você nesse exato momento. Um exemplo prático. A grande maioria dos aplicativos que você tem instalado no seu celular agora tem acesso à sua lista de chamadas. E, para muitos, dependendo de com quem você tem falado, a lista em si pode revelar muita coisa, mesmo que uma terceira parte não tenha acesso ao áudio propriamente dito da conversa. Se o acesso à sua lista de chamadas não assusta você, imagine que a sua localização também faz parte do conjunto de informações que as empresas têm sobre você por padrão. Agora, perceba uma coisa que pouca gente entende. Anonimato não implica privacidade e nem o contrário. Em outras palavras, tentar fazer algo de forma anônima não é automaticamente garantia de que o conteúdo não será exposto, muito menos o metadado. Exercer o seu direito à privacidade em um mundo onde a tecnologia lucra cada vez mais com a falta dela é uma batalha injusta para o indivíduo. Será que tem algum jeito fácil de ficar 100% seguro? Não tem. E eu vou além. É impossível estar 100% seguro. O que você pode fazer é diminuir o risco muito mais com ações práticas e bons hábitos. Então você pode me perguntar na sequência, será que tem alguma maneira de garantir a privacidade ou o anonimato? Também não. Aqui eu já não digo que é impossível, mas hoje em dia é muito difícil e requer toda uma série de malabarismos técnicos que a maioria das pessoas simplesmente não conhece. Por falar em risco, é importante a gente entender um conceito associado à segurança da informação à privacidade e ao anonimato. Eles são tão fortes quanto o elo mais fraco. Então, para entender quão seguro, privado ou anônimo algo é, procure pela maior fraqueza ou maior vulnerabilidade em toda a cadeia. Você pode ter o sistema mais seguro do mundo, usar uma senha complexa e não compartilhar informações sensíveis com ninguém. Mas se você deixa, tem o hábito de deixar a senha escrita em um post-it colado do lado do monitor, tudo desmorando. Se você tem o hábito de digitar sua senha na frente de outras pessoas, parta do princípio de que a sua segurança já foi comprometida. Se você reutiliza a sua senha em diversos serviços online e aplicativos há meses, é bem provável que ela esteja sendo vendida nesse exato momento na internet. Você pode manter o seu celular e todos os aplicativos atualizados, usando uma senha complexa que ninguém sabe. Mas se por padrão suas notificações aparecem na tela de bloqueio, você não tem privacidade. Basta você colocar o seu celular em cima de uma mesa de bar que as pessoas vão ver as mensagens que chegam para você. Você pode querer fazer algo de forma anônima na internet, usar toda uma série de medidas técnicas para tentar garantir esse anonimato. Mas se no seu computador existir apenas um aplicativo que esteja logado com usuário e senha que possa ser associado a você, é bem provável que você não esteja anônimo. A essa altura, você deve estar se perguntando para que quer anonimato ou privacidade? E sim, o exercício do anonimato certamente dificulta a identificação de quem comete crimes. Mas lembre-se que, em alguns lugares do planeta, tanto o anonimato quanto a privacidade são os principais instrumentos contra a injustiça e a discriminação. Na verdade, são as ferramentas essenciais para a mudança. E quando não há a possibilidade de privacidade, em alguns casos, de anonimato, há a possibilidade de grupos específicos perseguirem aqueles que têm ideias diferentes. Pense da seguinte forma. Partindo do princípio de que a privacidade e o anonimato são coisas diferentes, mas tão importantes para a mudança, para a democracia e, em alguns casos, para a justiça social, se não temos privacidade nem anonimato hoje, em nossa realidade, talvez o nosso estado atual esteja contribuindo para mais desigualdade, mais segregação, mais discriminação e injustiças. Não é à toa que regimes ditatoriais estão totalmente ligados à falta de privacidade, anonimato e liberdade de expressão. E eu fico especialmente feliz que o assunto esteja ganhando cada vez mais espaço na mídia de uma forma geral. E que as pessoas estejam também começando a despertar para as implicações do capitalismo de vigilância, como é muito bem colocado no documentário O Dilema das Redes. E esse é exatamente o ponto. Em um mundo perfeito, o Estado tem diversos papéis, como manter a ordem, a paz, a civilidade, promover a segurança, a educação, a saúde e tantas outras coisas, dependendo da corrente filosófica. Eu me sinto particularmente incompetente para falar sobre isso. Mas as corporações têm interesses privados que podem não estar relacionados a nenhum desses papéis. Na verdade, é bem provável que não estejam. E é para elas que estamos entregando todas as nossas informações. Eu vou encerrar com uma história para colocar as coisas em uma outra perspectiva. Eu tenho acesso à internet há quase 25 anos, desde que ela surgiu. Eu comecei a trabalhar um provedor de acesso à internet ainda em 1998. Meses atrás, eu achei coisas online que eu escrevi e publiquei há 20 anos. Entenda que a tecnologia de 20 anos atrás era completamente diferente da tecnologia que nós temos hoje. E ainda assim é possível recuperar essa informação. Então imagina o que é possível fazer hoje. Tudo o que você faz online fica registrado provavelmente para sempre. Isso inclui sua posição política, suas opiniões a respeito da sua sexualidade e a dos outros, a sua posição religiosa, suas fotos em festas, bebendo, os vexames que você deu, alguém filmou e colocou na internet, as brigas que você teve nos comentários das redes sociais. Tudo, tudo fica registrado. No Brasil, nos últimos 25 anos, tivemos umas quatro alternâncias de poder, variando do mais liberal ao mais conservador. Nos últimos 25 anos, comportamentos socialmente aceitos foram proibidos. E o contrário também aconteceu. De uns 10 anos para cá, o número de pessoas que tiveram as suas vidas destruídas por causa da internet simplesmente explodiu. E os motivos foram os mais diversos. Desde uma opinião que não foi bem aceita pela mídia, até a exposição das maiores intimidades, como, por exemplo, fotos comprometedoras armazenadas em um celular que foi invadido. Percebam como está a cultura e a moda do cancelamento. Longe de mim julgar o mérito de qualquer uma dessas questões. Mas se alguma delas gera um desconforto, então privacidade é um assunto importante para você. Talvez só ainda você não tenha se dado conta. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um conjunto de leituras adicionais, em especial sobre o conceito de panóptico ou de panoptismo. Ele é fundamental para entender melhor, em especial, a importância da privacidade. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau!